Estão preparados pra esse teu melhor repertório do Brasil? O Príncipe dos Paredons Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Não tem começo que o fim nem passa na cabeça Até de um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou E apesar de não te comover com o meu sofrimento E mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo E mesmo que você ligue o foda-se Você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida E nesse caso eu e você somos a prova viva E tem começo que o fim nem passa na cabeça Até de um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou E apesar de não te comover com o meu sofrimento E mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo E mesmo que você ligue o foda-se Você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Ele é o CDS, o mural de Nova Canaã, Bahia Repertório novo Nessa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe nada E é que sabe tudo, escondendo lágrimas E choram na dispensa, no chuveiro quente No filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém E como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela E quem é o CDS, o mural de Nova Canaã, Bahia Desgraçadas E choram na dispensa, no chuveiro quente Num filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém E como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Em nome de Rafa, boy Produções e João Veículos História, o príncipe, meu filho Cara, aqui o show Cara, aqui o show Em nome de Rafa, boy Produções e João Veículos Infinite iPhone, estamos juntos Colado meu parceiro Júnior Vai cachorra Parece que cê sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerte Deixa minha erva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fodido É o príncipe falando de amor Ele é o cd's O moral de nova canagem É a loja que me veste Meu tatuador estourado Ricardo Zóli Cê é top, nego Estoura o príncipe Meu filho Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerte Deixa minha erva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fodido É o príncipe falando de amor Você não acha que tá um pouco tarde Pra fazer essa ligação covarde Tô sabendo sim da sua grande novidade Vai casar, é amanhã né? Tô feliz de verdade Mas peraí, tá ligando pra mim porque Eu entendi que é fazer o amor da despedida Olha, eu não era tão bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem seu amor Tô coçando pra não lhe contar Tudo que você anda falando Pra mostrar quem você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é bom você desligar Vai que amanhã eu apareço por lá Alô, Diego Aquino, Henrique e Juliano Estourando não tem jeito Simbó Mas peraí, tá ligando pra mim porque Entendi que é fazer o amor da despedida Olha, eu não era tão bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem seu amor Tô coçando pra não lhe contar Tudo que você anda falando Pra mostrar quem você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é bom você desligar Vai que amanhã eu apareço por lá O mural de Nova Canaã, Bahia Marcinho da Caste Produções Xicrinha Produções Tamo junto, meus irmãos Magela Magela Locações de magras Tamo junto, irmão Estoura o príncipe, meu filho Outra vez eu tô aqui Com o meio do objetivo Esqueci ela antes de secar o mês E mais a cada dose que desce Sobe a vontade de ligar Vou empurrar algo na mente Pra essa vontade passar Eu fui beber pra esquecer, cachorrão Bebi até cair Eu fui beber pra te esquecer Bebi até cair Cair, olha, cair na sua cama Em cima do seu corpo Toda vez que eu beber Eu bebo é pra cair de novo Cair na sua cama Em cima do seu corpo Toda vez que eu beber Eu bebo é pra cair de novo Eu fui beber pra te esquecer Bebi até desgraçada Cair, olha, cair na sua cama Em cima do seu corpo Toda vez que eu beber Eu bebo é pra cair de novo Cair na sua cama Em cima do seu corpo Toda vez que eu beber Eu bebo é pra cair de novo Ele é o CDS, o Moral de Nova Catarina Barro velho é o Maurício, tamo junto irmão, cê é top, nego Gério recordes, lugar de tira mídia, neguinho instalações Vou pro luxo, paredão putão Outra vez eu tô aqui com o mesmo objetivo Esquecerá ela antes de secar o litro Mas a cada dose que desce, sobe a vontade de ligar Vou empurrar algo na mente pra essa vontade passar Eu fui beber pra te esquecer, bebi até cair e cair Caí na sua cama, em cima do seu corpo Toda vez que eu bebo, eu bebo é pra cair de novo Caí na sua cama, em cima do seu corpo Toda vez que eu bebo, eu bebo é pra cair de novo Eu fui beber pra te esquecer, bebi até cair e cair Caí na sua cama, em cima do seu corpo Toda vez que eu bebo, eu bebo é pra cair de novo Caí na sua cama, em cima do seu corpo Toda vez que eu bebo, eu bebo é pra cair de novo Caí na sua cama, em cima do seu corpo Desgraçada, via do cabru O príncipe dos varedões, estourando tudo Quem é que não tem um amigo que vive da Vênia e do Xano? Essa é nossa, o príncipe dos varedões Mais uma do meu amigo Vinícius Amaral Estoura o príncipe meu fio Ninguém tem nada a ver com a minha vida A minha entrada ou minha saída O que eu faço, deixo de fazer E que não faz ver acontecer Não adianta ficar fofoca desgraçada Você tá perdendo tempo falando Nem um agiota tá se incomodando Ele sabe que eu devo, mas eu tô pagando Tô luxando e devendo Tô devendo e luxando Eu tô lascando enquanto o cartão tá passando Tô luxando e devendo Tô devendo e luxando Eu tô lascando enquanto o cartão tá passando Eu tô lascando enquanto o cartão tá passando Falar de mim é fácil Quando você não faz o que eu faço Estoura o príncipe meu fio Ninguém tem nada a ver com a minha vida A minha entrada ou minha saída O que eu faço, deixo de fazer E que não faz ver acontecer Não adianta ficar fofocando Você tá perdendo tempo falando Nem um agiota tá se incomodando Ele sabe que eu devo, mas eu tô pagando Tô luxando e devendo Tô devendo e luxando Eu tô lascando enquanto o cartão tá passando Eu tô lascando enquanto o cartão tá passando Tô luxando e devendo Tô devendo e luxando Eu tô lascando Eu tô lascando enquanto o caderno tá passando Falar de mim é fácil Quando você não faz o que eu faço Estoura o príncipe, meu filho Falei de amor, você não entendeu E até brincou, mas quem chorou fui eu Pena que pra você era só diversão A noite qualquer, jogo de sedução Que eu me entreguei, entrei de coração E mal sabia eu que ali morava dor Fui dar amor a quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Fui dar amor a quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Escuta aí, garçom, aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpe aí, garçom, aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar Eu falei de amor, você não entendeu E até brincou, mas quem chorou Fui eu, fui eu Pena que pra você era só diversão A noite qualquer, jogo de sedução Que eu me entreguei, entrei de coração E mal sabia eu que ali morava dor Fui dar amor a quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Fui dar amor a quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Escuta aí, garçom, aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpe aí, garçom, aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar Clique no vale, Dênis C10, Ícaro C10 João Edson C10, Elião Macedês Calma o C10 Cachurrão Solta o bregão aí pra ver como é que fica Estoura o príncipe, meu pio É o repertório do Brasil Pra tomar cachaça Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E padrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni e fio dental Passando foto na sua rede social Cheia de pose, de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Para, 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 na chum Coloca o sucesso dos paredões O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigos coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigos coroa nunca aparece Cabeça Branca é um cidadão que vem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigos, coroa nunca aparece O dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigos, coroa nunca aparece Ele é o Cidês, um oral de Nova Canaã, Bahia Carlos Eduardo, divulgações Tamo junto com o príncipe dos paredões Estoura o príncipe, meu filho Vai, cachorrão Sabia que a queda era grande, mas tive que pular Queria que a gente fosse mais alto Quando eu segurei sua mão Você soltou a minha e ainda me empurrou do penhasco E te dizer te amo Agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver distante Botar o nosso amor num arrastante Eu tive que desaprender Gostar tanto de você Por que você faz assim? Não fala assim de mim E eu sei que chora Não pedi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora E eu sei que chora Não pedi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou E eu não sinto raiva Eu não sinto nada além Do que você já sabe Pior que cê sabe bem, meu bem O tanto que eu tentei Eu tive que desaprender A gostar tanto de você Por que cê faz assim? Não fala assim de mim E eu sei que chora Não pedi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Eu sei que chora Não pedi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Cê sabe bem quem eu sou Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou J. Barbe Shop pro Barbeiro estourado Bruno Moura sem o carro Lava Jato Tamo junto não? T.T.U. Atualização, R.M. Gravações Alô, Darley, Barbe, Bruno Moura sem o carro Lava Jato O príncipe dos paredões atualizando o repertório Simbó! É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco o caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar a gema Sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco o caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar a gema Sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco o caminho sem volta Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Eu não quero mais namorar Tá chegando o carnaval E igual fiz com a minha ex Eu vou fazer com a minha atual Ela vai ganhar o tchau Como presente de Natal Agora é sarra, sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Sarra, sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode Neto divulgações, seta atualizações Fábio Cedês, Júlio Alisson Cedês O morar da atualização João Vitor Cedês Tamo junto com o lado Cedê Eu não quero mais namorar E tá chegando o carnaval E tá chegando o carnaval E igual fiz com a minha ex Eu vou fazer com a minha atual Ela vai ganhar o tchau Como presente de Natal Sarra, sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora é sarra, sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode Ele é o Cedês O morar da atualização Prefiro nem saber Não parei de seguir sem querer Eu só tô evitando sofrer Futuramente Ser ou tarde você vai ceder O convite de alguém pra beber Vai tá carente O processo é natural A vida é assim Alguém depois de mim Sei que vou ficar mal Vou ter que engolir Mas não sou obrigado a assistir Baixada do embaixador No repertório do príncipe dos paredões Não dá pra ver Solteiro namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ver Pra seguir minha vida Eu parei de seguir você O processo é natural A vida é assim Alguém depois de mim Sei que vou ficar mal Vou ter que engolir Mas não sou obrigado a assistir Não dá pra ver Solteiro namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ver Pra seguir minha vida Eu parei de seguir você Não dá pra ver Solteiro namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ver Não dá pra ver Não dá pra ver Pra seguir minha vida Eu parei de seguir você Eu parei de seguir minha vida Não dá pra ver Não dá pra ver Olha se tu não quer com nós não tem miséria Eu tenho meu contatinho, reserva mulher Você não tem ideia Como é a sentadinha dela, bebê Você é uma cinderela Mas eu prefiro o corpinho dela É floc, floc nela Nos contatinho, reserva 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 Ele é o C3, história conhecida em Bahia Desgraçada Pra tomar cachaça Olha se tu não quer com nós não tem miséria Eu tenho meu contatinho, reserva mulher Você não tem ideia Como é a sentadinha dela, bebê Você é uma cinderela Você é uma cinderela Eu prefiro o corpinho dela É floc, floc nela Cachorrão É floc, floc Nos contatinho reserva é Poc Poc nela Ele é o cds, o moral de Nova Canaí, Bahia Nos contatinho reserva Vai bebê! Quero arrepentor do Brasil, Aloha o Lobo, Romildo Júnior do Minuto da Música Quer namorar comigo? Tá de palhaçada, eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada, nada contra a setinha, mas eu gosto é da Eu sou da putaria, eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada, nada contra a setinha, mas eu gosto é da Eu sou da putaria, eu sou da putaria, eu sou da putaria, eu sou da putaria, eu sou da putaria Eu sou da putaria, eu sou da putaria, eu sou da putaria, eu sou da putaria, eu sou da putaria Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra certinhas, mas eu gosto é das erradas Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra certinhas, mas eu gosto é das erradas Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado Era você noutra mesa, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Quando te ver faz Late coração, cachorro, late coração Late coração, cachorro, late coração Late coração, cachorro, solta aquele vã Era você noutra mesa, acompanhada Esse coração, esse coração, esse coração Esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te vê faz Late coração, cachorro, late coração Late coração, cachorro, late coração Late coração, cachorro, solta aquele vã Page ball Vai cachorrão E聯� completo... Astora o príncipe meu vinha Para comer Desgraçada Pra tomar cachaça Para tomar teus billete Caio Vidonça Que solinho descarado, cachorro Au, au, au Repertório novo Príncipe dos Paragões Alô, Jonas Doulones Diego, divulgações Mário, Tony, CD História do príncipe, meu filho Quando seu olhar cruzou com meu olhar Tentei, eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Previa mesmo, era me entregar Me entregar Eu quero tanto seu amor Quando eu vi foi love Me entreguei no love Quero ser seu love Eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Foi cena de amor Ele é o cedês Ele é o cedês O moral de Nova Canaã, Bahia História do príncipe, meu filho Ele tá aqui no paredão Ele tá aqui no paredão Simbora Simbora Ele é o cedês O moral de Nova Canaã, Bahia Quando seu olhar Quando seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei e eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho Fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar Me entregar Eu quero tanto seu amor Quando eu vi foi love Me entreguei no love Quero ser seu love Eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor O clima que rolou Foi cena de amor Ele é o cedês O moral de Nova Canaã, Bahia Eu passei o Lucas Sobral Anda com as melhores patricinhas O pai de grife Ela tem de multirão Ela tem de multirão Não sai da pista que carro não pega avião Ele tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar É muito fácil Você nem vai precisar falar O coroa da lancha Quer saber como ter a Fernanda É como Faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama O coroa da lancha Quer saber como ter a Fernanda É como Faz o pix que ela ama É só jogar na conta Arrastou pra cima Com o dedinho chamar Ela é do tipo Clogueirinha Só anda com as melhores patricinhas O pai de grife Ela tem de multirão Não sai da pista que carro não pega avião Ele tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar É muito fácil Você nem vai precisar falar O coroa da lancha Quer saber como ter a Fernanda É como Faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama O coroa da lancha Quer saber como ter a Fernanda É como Faz o pix que ela ama É só jogar na conta Arrastou pra cima Com o dedinho chama Olha o meu parceiro Gabriel Príncipe Tamo jogo Uh Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal